Salve turma, Felipe Santos aqui para mais um tutorial, deixa eu me ajeitar, mais um tutorial aqui na nossa playlist No Code e hoje, justamente nesse dia que eu estou gravando o vídeo, agora 15 de setembro, teve a notícia, acho que a intenção de compra da Adobe do Figma que é justamente o tema do nosso vídeo, eu quero falar sobre a relação do Bubble com o Figma essa ferramenta de prototipagem realmente que teve um crescimento bem considerável, né, esses últimos anos vou até achar aqui um, dentro da minha listagem, tem aqui um blog que ele justamente monitorou os aplicativos com maior crescimento nesse ano de 2022 e o Figma está entre eles, né, que até já comentei aqui sobre o Figma, sobre o Notion, né, aqui outros, Trip Action, Postman, então você vê, são plataformas, né, de serviço que estão realmente ganhando tração e a Adobe percebeu isso possivelmente com a queda, né, do Adobe XD, né, a adoção do mercado realmente tem diminuído a própria Adobe acho que mexeu na equipe, tinha um desenvolvedor brasileiro e não está mais, mas enfim, é por isso, né, que o projeto não foi para frente mas seguindo aqui, pessoal, vale a pena, né, comentar tudo a ver com o tema de hoje esse vídeo vai ser um pouquinho mais extenso e eu justamente quero comentar como é que a gente pode fazer essa integração e dar os primeiros passos no Bubble também, né então o Figma, eu fiz um vídeo aqui no canal bem introdutório, né, falando sobre ele é uma ferramenta muito boa, né, para prototipagem, tem uma estrutura de organização muito amigável, né a experiência de uso dele é realmente fora de série vale a pena, recomendo, eu utilizo até também para fazer layout, né, de rede social e para prototipagem direta então eu estou fazendo aqui um projeto, né, que está em andamento aqui de fazer uma plataforma de NFT enfim, isso aí, coisas para próximos capítulos, né mas o que eu quero comentar é que você, tendo um layout no Figma, é possível importar, né, esses elementos eu vou comentar até que ponto isso vale a pena, né então vamos aqui, o primeiro passo que você precisa é vir aqui em preferência não, na sua conta, account settings e aqui em plugins, não, na sua conta mesmo você vai ter que pesar a sua, seu access token porque vindo aqui no Bubble, vamos entender então, né você está chegando agora no Bubble, vai criar um aplicativo novo, né claro que inicialmente gratuito você vai criar aqui uma conta, né já criou a conta, claro e aí vai precisar informar aqui o nome do projeto botar NFT Figma as informações aqui é só para referência, né, do Bubble e aqui ele vai permitir você criar o app uma vez criado, né, você vai ter acesso aqui à interface, né, do Bubble realmente é uma plataforma de desenvolvimento para você poder criar não só a parte de interface, né o front-end, mas também o back-end, né de plataforma, serviço tem um vídeo aqui que eu comparo, né comparo não, mas eu comento o Bubble com o Webflow né, que são ferramentas distintas e aqui você tem, né, toda a parte, né como toda a ferramenta, né os módulos, né, dos elementos de layout os containers, input, elementos reutilizáveis e as seções, né, do Bubble a parte toda de design aqui, de layout, né você vai trabalhar sempre com essa barra de propriedades aqui e agora a gente já começa, né com uma responsividade nova o Bubble, graças a Deus integrou o Flexbox no nível ainda, né inicial, mas não se compara ao que tinha antes é muito mais fluido de se trabalhar né, ele vai permitir que você crie containers, né que são os grupos como se fosse divs dentro do seu layout e essa div e esse container pode ser alinhado, né em coluna, em linha ou alinhado ao elemento pai então normalmente a gente inicia o projeto, né em coluna, que são as seções principais cabeçalho, banner, conteúdo, seções estão na vertical e você define uma largura aqui da tua interface é muito importante se você quer trabalhar com com o Figma é que você tem que criar um frame aqui, né uma página com essa largura, né porque senão não vai bater então aqui eu já fiz, ó 1080 pela altura que é aqui o conteúdo e só que isso é só uma referência, né pra você interagir aqui na interface do teu monitor se você tem um monitor Full HD você pode trabalhar com uma largura maior só não quero ter scroll aqui, né na horizontal porque depois eu posso configurar objetos pra ter a largura toda da tela, né então feito isso, já é o primeiro passo vamos aqui comentar, né então toda a parte de layout vai ser feita aqui o workflow, né toda a inteligência do Bubble, isso é bem legal ele permite criar ações a partir de um objeto N, criar usuário cadastrar elementos no banco de dados ele começa com um banco de usuário, né já é pensado de criar uma plataforma pra você vender e o usuário acessar o conteúdo então, seu usuário vai logar minimamente tem que ter um e-mail né, ele vai permitir criar uma senha e tudo mais então já nasce assim todos os detalhamentos aqui de privacidade a tabela, né mesmo, você criou a tabela por exemplo, aqui só tem usuário eu vou criar uma tabela aqui de produto você cria uma tabela produto e dentro da tabela produto você vai criando campos, né nome é realmente o banco de dados você tem que pensar bem, né nessa modelagem do banco nesse momento eu tô fazendo um e-commerce e tô justamente nesse momento da modelagem que é pensar as tabelas como as tabelas vão se relacionar pra o conteúdo fluindo então aqui vai ser tipo texto né uma dúvida, né que quando eu comecei também quando você pensa se for assim número pedido isso é uma dúvida muito comum, né de quem tá começando só porque é número não necessariamente ele tem que ser um campo number isso aqui, pessoal a gente só usa o campo number se for fazer conta né se você vai somar se vai dividir o preço do produto aí é legal ter como número porque você de repente vai querer somar um carrinho de compra vai querer somar o valor da quantidade de produtos que você tem em estoque mas se não for soma se não tiver alteração matemática mesmo sendo um número o campo é texto né isso é é bem importante né porque se for colocado um zero isso até aconteceu um caso real né de terem cadastrado CPF como número e quando começa com um zero né a esquerda ali ele desconsiderou e deu um erro né no sistema mas seguindo aqui temos toda a parte de estilização muito importante pra otimizar né a parte de layout que você pode criar o estilo com base no que você já fez aqui no Figma né é legal você já pode criar o estilo no Figma também e agora tem uma função nova né de variáveis de estilo aqui que é bem interessante isso é mais recente a gente já visto plug-ins muitos plug-ins eu vou fazer um outro vídeo aqui sobre os plug-ins voltados ao Web3 né que é o tema aqui do canal Web3 e NoCode né podem aguardar eu vou tá desenvolvendo isso a setagem logo então beleza então voltando aqui pessoal é o seguinte você tendo o teu a tua conta aqui que eu vou pegando o seu ID né seu AccessToken que eu mostrei aqui na conta né cadê a conta settings você gera um até crio um aqui ó vou usar ele mesmo você pode gerar um token de acesso e aí vem aqui no Bubble né em setagem de general e aí você vai conseguir tá vendo trazer um colocar aqui o API aqui e aqui você pega o ID cuidado né quando você estiver fazendo no Bubble no Figma ele vai trazer todas as as sessões todas as páginas que você criar aqui eu fiz um de exemplo só né que é só um uma página né mas por exemplo eu posso ter projetos aqui né que eu estou desenvolvendo por exemplo uma plataforma de gastronomia né isso aqui é um projeto inicial tô começando a fazer ele aqui no Figma então eu faço aqui uma capa o Figma é legal porque ele cria páginas tá vendo uma organização muito amigável você cria os estilos todos aí eu posso criar aqui uma página só de referências visuais do projeto né fica bem legal vai criando aqui aí eu vou ter uma página só com a parte da marca em si né aí eu crio aqui a tipografia os estilos as cores que eu vou trabalhar e aí uma página né que a página em si é como se fosse uma sessão que tem várias vários frames né aí você vai criando um frame né de toda a navegação do projeto aqui fazendo né a prototipagem pra provar que o cliente navegar isso tudo fica é é muito útil né a prototipagem pra você testar rápido pra poder simular né situações de usabilidade então esse é um projeto também que espero em alguns meses já começar né essa produção então tem toda aqui uma apresentação aí a parte de venda né então isso tudo é muito muito prático né pra criar a conta enfim então voltando aqui aí você vai pegar o id o id é bem tranquilo de pegar do projeto eu já coloquei o access token aqui ó o API aqui o id é o que tá aqui depois da da url aqui file você pode pegar toda essa sequência aqui que é o id do projeto inteiro vai vir aqui no feedback no bubble vai colar e ele importa vai começar a trazer todos os frames todas as páginas né as imagens vai trazer tudo guardar aqui um pouquinho isso é uma maneira assim que eu tenho algumas ressalvas né porque ele traz ainda no modo como eu mudei ali o a responsividade eu acho que ele já vai na hora ele traz no modo fixo tá vendo fica um pouco confuso né o ajuste aqui ele montou certinho tá vendo mas tá no modo fixo a questão agora pessoal eu vou montar vou mostrar agora o nosso foco aqui né é comentar isso mas eu vou montar essa base aqui inicial né com a responsividade nova a responsividade nova né a gente vai ter aqui os elementos todos soltos tá vendo tem muito mais elementos mas eu vou focar só nesses aqui de cima e ele traz assim as caixinhas assim separadas tá vendo é uma maneira de começar né ter uma referência mas se eu se eu chegar e mudar esse esse layout aqui que agora tá fixo pra responsividade nova isso aqui vai se perder tudo né porque se eu botar aqui em coluna tudo vai cair vai ficar um embaixo do outro porque dessa maneira né ele tá na responsividade antiga que você movia pelo layout ainda assim né uma coisa mais manual o importante da gente entender né nessa nova responsividade é que você tem seções né então por exemplo aqui eu vou ter essa seção do cabeçalho né vou tirar vou tirar aqui esse a gente montar aqui tipo um myframe vou ter essa seção aqui que vai ser um grupo dentro dela eu vou ter um outro grupo pra poder ter esse alinhamento aqui ó só dos menus então aqui eu vou ter uma imagem esse grupo aqui e esse botão aqui isso tudo dentro de um grupo horizontal aí aqui eu vou ter um outro grupo pra poder pegar tudo isso aqui e esse grupo aqui como linha né como linha algo tá colando tá colando por cima aqui tá colando Então, o que eu quero comentar, então, você vai ter esse grupo aqui interno, né, em linha, dentro desse grupo maior. E aqui a gente vai ter um outro grupo, só que em coluna, né, trabalhando todo esse elemento aqui. Aqui possivelmente vai ser um outro grupo, isso tudo aqui vai ter que estar dentro de um outro grupo maior, então você tem que ter esse entendimento, né, que é um grupo maior, que vai estar em linha, né, que vai ser esse alinhamento aqui com esse. E aqui um grupo menor, aqui dentro, assim, ó, que vai alinhar esses dois botões internamente. Então, é essa visão que a gente precisa ter na hora de estruturar o conteúdo, né, você precisa estar sempre agrupando os elementos para controlar a distribuição deles em grupos. Então, no Bubble, né, o elemento, os elementos aqui de container vão ser bem utilizados, né, principalmente o grupo mesmo, onde você vai posicionando essas informações. Ou você pode simplesmente, é, tirar esse elemento aqui. Eu vou selecionando aqui, ó, e vou agrupar. Então, por enquanto, ele está fixo, né, então eu vou criar um grupo aqui, e aí entra a questão da nomenclatura, né, que é muito importante. Então, eu vou dar uma pausa, né, deixa eu só fazer, tirar esse, muito elemento solto aqui, bem, na verdade aqui a gente consegue fazer, né, o elemento do botão, ou, só com um, uma caixa com texto, não preciso ter dois elementos separados, né. Então, aqui eu tenho já essa imagem, que já é um grupo que veio de lá, vai ter esse grupo aqui, que aí é fundamental você renomear, tá vendo, ó, botão, menu, na verdade, aqui vai ser, eu gosto assim, ó, botão, aqui no caso é o wallet, sempre sem espaço, né, sem espaço, sem acento, e aqui um logo. E aí eu vou, vou agrupar, ainda como fixo, né, aí eu vou agrupar esses três elementos, que eles vão ter, sei lá, vou botar aqui, add. E assim vai, eu vou dar uma pausa aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e eu vou criar todos esses grupos, e já volto. Muito bem, pessoal, voltei aqui, ó, repare que já ficou mais organizado, né, eu deletei, né, as outras coisas, vamos focar só aqui. Então, aqui você vai ter, ó, o head, o módulo principal aqui do cabeçalho, dentro dele o logo, o botão do wallet, e os itens de menu aqui agrupados. Aí eu vou ter aqui um container, eu gosto de chamar de container, wrap, coisa de programação, né, um container que vai ser o bloco central, aí normalmente eu defino uma largura máxima de 1280, né, para ele ficar centralizado na página, e os elementos de fundo, né, os objetos, eles vão ter uma largura infinita, né, veremos aqui. Aí eu tenho aqui essa imagem astro, aqui o conteúdo, e dentro do G conteúdo tem todo o texto, e dentro dele o G botão, que vai ter os dois botões. Então, aqui sim, eu já estou, né, estruturado para ir para a nova responsividade, que vai ficar mais fácil de trabalhar. Então, aqui eu vou mudar agora a página, né, eu estou sem nada selecionado, você configura aqui a página. Ele mudou aqui para, na verdade, a 1080, né, que eu quero trabalhar, né, a 1080, para ficar mais fácil aqui na minha interface. E aqui a altura eu vou mudar para coluna, né. Aí ele vai, ó, vai em placô, né, como tem menos. E aí eu vou agora, em cada um deles, e eu vou mudando também. Então, esse aqui vai ficar em linha, né, ele já deu. Mas esse aqui está em coluna, beleza, aqui pelo topo. E esse aqui, né, agora a gente vai configurando. Eu quero que ele fique centralizado, né, esse aqui da, o head. E ele vai ter, né, não uma largura fixa. Eu quero que ele vá até 320 pixels, é o mínimo, que é a menor largura hoje, né, compatível com o celular ainda do iPhone 5. E esse aqui eu vou botar até 1.200. Que é, esse bloco aqui, ele vai ficar centralizado. Esse bloco, ele vai ficar no centro, né, eu não vou permitir ele expandir para a tela inteira. Aí, esse cara aqui, eu vou deixar... Esse aqui pode ficar como coluna, né. Deixar ele assim. Esse grupinho do meio aqui, ele vai ficar como linha, né. Como linha. Aí eu vou deixar, que é o menu, vou deixar ele expandir. Só que aí você tem que ir em cada um, né, porque ele deixa tudo como fixo. Até o texto aqui também, ó. Aí, quando é texto assim, eu deixo ele na largura, né, eu deixo ele no próprio conteúdo, né, sem definir um tamanho. Uma questão do, 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 do bubble é que, que eu não preciso ter, tá sempre marcando aqui a largura, que eu poderia ter classes, né, para poder facilitar essa, essa configuração, que é muito repetitiva, né. Mas, enfim, acompanhando aqui, ó, para vocês, ao vivo, ó. E assim, assim é feito o layout. Esse aqui também. Você, por exemplo, esse aqui que ele vai ser um botão, né. Então, esse cara, eu já vou trabalhar com uma altura mínima, né, 45 pixels, pega esse, o botão, colocar ele aqui, centralizado, né. Todos vão ficar, não, pelo, pelo box, não precisa. Esse menu aqui, principal, eu também não preciso ter uma altura, uma altura mínima para ele. Deixa ele, deixa ele pegar a altura do conteúdo mesmo. Ele vai ficar alinhado pelo topo. O que é difícil de ver, né, vou dar um preview, porque quem não está muito habituado, só para aí ver como ele vai, como ele vai já montando aqui. Se eu diminuo, ó, ele vai ficar sempre centralizado pelo topo. Mas aqui, realmente, eu, esse, esse item eu vou deixar pelo centro. Então, aqui, ele tem uma altura mínima, que eu não preciso dela. Vou deixar ele pela altura do menu mesmo. E aqui, a gente coloca ele centralizado. Esse aqui, eu vou colocar também, ó, centralizado. Então, aqui, eu já estou mexendo dentro do objeto, né. E repare que ele vai sempre atualizando a página. E como ele está alinhado pelo topo, né, aqui, ó, a largura ficou, ficou estreita, né. Você vai ter esse carinha aqui, na verdade, eu vou deixar ele com, sem o mínimo. E aí, a gente pode colocar, tá vendo, ó, nesse menu, um espaço entre os elementos. Eu gosto muito disso aqui, posso colocar um espaço de 8 pixels, até mais, ó, 16 pixels. E no, no red, na verdade, eu preciso colocar ele afastado, assim, né. Para ele poder abrir para 1.200. E aí, aqui, também, eu vou dar um espaço entre esses elementos. Então, 24 pixels, ó. E aí, você pode, também, dar um espaço, né, ter todo esse controle aqui de margem, né. E aqui, 24 do topo. E aí, você vai estruturando. Esse, esse botão, ele ainda está estranho, porque, na verdade, ele ainda está sem a formatação, né. Essa aparência, a gente controla. Você pode criar um estilo do botão aqui, também, né, e centralizar ele pela altura, pela largura. E eu gosto, também, de utilizar o elemento texto, né, para trazer botão. Então, por exemplo, aqui, ele já está com essa medida que eu coloquei. E aí, a gente pode dar a aparência de texto para ele. Aqui, por exemplo, né, aparência de botão, perdão. Eu posso criar um, seguindo lá, um roxo, definir aqui uma borda arredondada. Então, ele já tem a aparência de botão. E é o legal que você pode usar esse aplicativo, essa marcação, né, de... Do fonte awesome. Porque isso ajuda muito, né, para fazer essas referências direto. Já no botão, se criasse um elemento botão, aí teria que... Colocar separado, acho que dá mais trabalho. Vou botar aqui 14, e aqui... Só um exemplo, pessoal. Isso aqui você pega, né, fonte awesome. E um detalhe aí é que você precisa... Você precisa... Trabalhar aqui com a versão... 4.7, né? Então, aqui muda, né, para todas as versões, e ele vai... O Bubble poderia atualizar, né, para ter mais uns ícones mais modernos e tudo. Aqui, ó, 4.7, a versão gratuita, né? E aqui, realmente, vão... São os que vão funcionar, né? Legal, no Bubble. Você pode pesquisar aqui. Beleza, pessoal? Então, eu não vou... Eu vou dividir, né? Eu vou parar aqui essa gravação, né? Eu só vou pegar esse elemento aqui e colocar ele... Esse elemento aqui, eu vou colocar ele em linha, né? E botar ele aqui centralizado também, e tirar essa... Tirar essa largura mínima, vou botar também 320. E aqui, 1.200. Para ele ficar alinhado, né? Com o conteúdo, eu tiro essa questão tudo de altura mínima. Eu deixo zerado e alinhado aqui pelo conteúdo. E aqui no topo, eu vou botar... Se ela dá um espaço maior, 48. E eu vou fechar essa primeira parte assim, a gente já começa. Você vê como é mais fluido, né? Obviamente, eu ainda vou fazer alguns ajustes aqui. Mas fica mais fluido você trabalhar e ele já vai ser mais responsivo aqui, né? Depende de fazer a parte do mobile e tal. Mas já é um bom começo, né? Então, fiquem acompanhando a parte 2, a sequência, para a gente refinar essa página aqui. E aí E aí E aí